Música E aí galera do Youtube, boa tarde tá? Sou eu aqui, arquimédio de Caratinga, o Kiki, o doutor Ayata, tá bom? Pra colocar um vídeo a mais do nosso curso de balística nas armas de ar comprimido. Abordando de forma sucinta e breve os principais fatores que atuam na balística externa e que por isso tendem a prejudicar a precisão e o alcance dos projéteis. Na verdade o melhor projétil é aquele que consegue vencer melhor esses fatores externos que incidem querendo desestabilizar o projétil ou retardar ou impedir o seu tráfico, o seu voo para que ele não chegue com precisão e sobretudo fazendo coincidir o ponto de impacto com a visada do atirador. O melhor projétil então que consegue vencer tudo isso e atingir o alvo da forma proposta pelo atirador. Eu tenho uma animação aqui, não é com arma de ar comprimido, eu não tô com muito tempo pra gente dar uma olhadinha em si na arma de ar comprimido ou não. E pra fazer também na arma de ar, mas vamos na que eu tenho que é com um simulato de um projeto de arma de fogo e eu me propus, não posso estar material sobre arma de fogo por enquanto não, se o canal amadurecer amanhã eu posso até pensar nisso, tem outros bons demais aí e o meu não iria acrescentar nada, os outros já dão conta de tudo. Mas vocês vão olhar uma animação aí, a gente vai tentar interagir com a tela aqui onde você vai ver essa arma nossa que tá aí, tá? E o momento do disparo, na hora que o disparo acontece como se fosse o nosso estampido assim ó aconteceu o disparo, vocês veem que a bala ou o projétil abandona o cano e vocês veem esse círculo esbranquiçado atrás dele que na verdade, nas armas de ar comprimido, é o ar que está saindo ainda de dentro do cano e que corre um risco muito sério de, ao incidir de forma maior ou menor em alguma das partes do projétil, venha desestabilizá-lo para que ele não tenha um voo equilibrado, um voo bem distribuído, um giro bem distribuído em torno do seu próprio eixo e se esse ar, esse gás, esse ar que fica aí atrás, no caso do gás nas armas de CO2, por exemplo se ele incidir a ponto de desequilibrar o projétil, com certeza esse projétil será preciso a curtas distâncias, a médias ele já não vai acertar, a longas ele não vai acertar de jeito nenhum então o primeiro fator, essa incidência do ar que ainda está saindo, deixando o cano quando o projétil já deixou e que corre o risco de levá-lo à desestabilização mas o projétil segue então o seu voo, ele vai em direção ao alvo aí e começa a incidir sobre ele, isso aí é a gravidade a gravidade então incide sobre o projétil e ela, como vocês estão vendo, com essas gotinhas vermelhas que eu coloquei caindo elas vão empurrar o projétil para o chão na verdade eu usei o termo empurrar, não é esse, a gravidade vai atrair o projétil para o chão então tão logo ele deixa a boca do cano e ele já começa a declinar porque a força da gravidade já está causando o desvio vertical nele ele segue o seu disparo e ele precisa de ter uma aerodinâmica então vocês estão vendo esse tubo vermelho, digamos assim, que é uma simulação de como se fosse o ar e ele, no caso desse projétil aqui, vocês veem que ele é muito aerodinâmico, ele trafega bem ele passa, ele corta bem o ar mas as nossas armas de ar comprimido tem esse problema também precisam de vencer a resistência do ar numa coisa que a gente chama de arrasto do projétil por que que é dado esse nome? porque ele literalmente não é deslizar no ar, ele se arrasta no ar quando você imagina uma pessoa se arrastando você imagina ele se atritando muito no chão ou no meio onde ele está se arrastando ele não está andando com tranquilidade o projétil se arrasta em meio ao ar, à umidade de acordo, é claro, com a temperatura, com a altitude então é uma série de coisas que tendem a reter a desacelerar, a prejudicar o voo do projétil quanto mais aerodinâmico, melhor será o comportamento desse projétil então ele vence o arrasto e vem a incidência dos ventos vocês estão vendo aqui essa incidência azul como se um vento estivesse soprando aqui na lateral esse azul é o simularco de um vento a incidência dos ventos ele pode se dar, às vezes vai tirar do entente que o vento incide só nas laterais ou assim no projétil mas na verdade ele pode incidir também na direção do projétil na contramão do projétil o projétil está indo nesse sentido e o vento incidir assim ou até mesmo vindo por trás do projétil na animação aí vocês vão ver que quando acontece, tá aqui o projétil no seu arrasto quando acontece do vento incidir tá, dessa forma aí por trás ele corre o certo risco de mudar esse, esse, o equilíbrio do projétil sobretudo como vocês veem aí na animação é o chamado desvio que ele vai causar o desvio vertical o vento pode ter força pra isso principalmente o projétil de arma de arca é muito leve, tá quando ele segue se ele for capaz de vencer todos esses detalhes ele consegue então impactar o alvo de forma muito, muito, muito precisa pra isso existem cálculos inclusive que são feitos e que ajudam o atirador a prever a incidência de todas essas coisas normalmente os atiradores medem a temperatura olham a velocidade do vento pesam o projétil conferem no cronógrafo pra saber qual a potência qual a velocidade que a arma consegue dar àquele projétil e dentro de fórmulas matemáticas minimizam ou compensam estas coisas que tendem a desviar o projétil pra que ele consiga então chegar ao alvo com perfeição no aspecto de precisão e de alcance eu quero dizer pra vocês que esses fatores estão presentes em todos os disparos todos todos os disparos apresentam estas dificuldades o que o atirador deve saber é as particularidades de cada arma e de cada projétil pra que dentro de diferentes cenários climáticos, geográficos, temporais, espaciais ele possa então aplicar a arma certa e o projétil certo e assim conseguir extrair o máximo da sua capacidade como atirador ok? é um vídeo simples mas é bom que se tenha noção de que essas coisas estão presentes durante todo o disparo e fica a cargo da balística externa analisá-los, prevê-los levar a meios físicos, matemáticos, químicos pra que isto tudo seja minimizado e o atirador tenha precisão em qualquer circunstância e em qualquer ambiente ok? gostou? dá um joinha o próximo breve estará aí no canal valeu! valeu! valeu!